Fala aí galera do YouTube, beleza? Nessa vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês estarem aplicando efeitos em seu computador, beleza? Bom, a gente vai estar utilizando 3 programas pra estar personalizando aí o seu computador, tá? E uma dica para você estar colocando wallpapers em alta definição, beleza? Bom, visitem a comunidade Mundo Virtual onde o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Aqui tem várias dicas para o seu computador, videoaulas, tá? E é isso aí galera, beleza? E também o meu canal aqui, ó, tá? Se vocês quiserem estar se inscrevendo eu agradeço Tem várias videoaulas aí, tá? Com vários assuntos diferentes Bom, primeiramente vocês vão baixar um arquivo que eu vou estar deixando na descrição do vídeo Ele é bem leve, tá? Onde os 3 programas vão estar juntos no arquivo RAR O link, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão entrar, vão clicar aqui em Direct Download E vão fazer o download Bom, depois de ter feito o download ele vai vir um arquivo RAR Clique com o botão direito e extrair aqui Depois de ter extraído ele vai criar uma nova pasta com o nome Efeitos Você clica duas vezes E aqui vai ter os 3 programas, tá? Bom, primeiramente eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem colocando o efeito gota em seu ponteiro Quando você clica aparece tipo umas gotas no seu ponteiro Eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem fazendo isso Abrindo a pasta dá dois cliques aqui, ó nesse programa aqui, ó Itoast Dá dois cliques E ele já vai começar o efeito gota Não sei se dá pra vocês verem aí Mas aqui tá pegando normal, tá? Que o efeito gota tá pegando certinho Beleza? Bom, depois de ter aberto o efeito gota vai estar aqui em Minimizado Clique com o botão direito e vem aqui Open Day Touch E aqui vai ter as opções pra você estar aumentando diminuindo a velocidade aumentando o tamanho da gota e tal E dá ok, tá? Depois de ter feito tudo Pra você tirar é bem simples Clique com o botão direito e clique em Stop E ele já vai estar parando Beleza? Bom, esse é um efeito, tá? E a gente tem mais dois pra ver Agora eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem colocando o efeito em pastas Que é esse efeito aqui, ó Ó, esse efeito aqui, ó Vocês podem estar vendo aí Normal Esse efeito eu vou estar ensinando a vocês a fazer, beleza? Ó Você vem nessa pasta efeito Você clica duas vezes aqui, ó Madote efeito em pastas Dá dois cliques E só clica aqui em cima, ó E arrasta pra onde é que você quiser Tá? Pra você sair também Clica aqui no Nesse quadrado Clica em Exit E pronto, já saiu Se você quiser estar configurando Esse Madote Efeito em pastas Clica aqui, ó É... Config Clica duas vezes E aí vai aparecer As configurações Você pode estar configurando aí, beleza? Bom, esse é o segundo efeito Agora a gente vai estar aprendendo A colocar Efeito Tipo assim Sombra Nas pastas Iniciar Menu Iniciar E etc, beleza? Abra a pasta efeitos Clique duas vezes aqui, ó Eze Shadow Installer Dá dois cliques Clica em Next Marca essa opção Next E Next Aqui você escolhe o caminho Onde é que você vai instalar E Next E pronto Finish Ao momento que você clicar em Finish Você já pode perceber Que quando você clica Com o botão direito Em alguma parte Ou abre o menu Iniciar Ele vai estar Tipo assim Meio... Que vai dar pra ver O wallpaper Que tá na sua tela Assim Vai ficar Efeito opacidade E também Vai ficar o seguinte Só mudar a cor aqui Pra vocês verem melhor Quando eu clico Com o botão direito Vai ficar Tipo um neon Quando eu clico, né? Pra você tá mudando As cores Vai vir aqui Eze Shadow Aqui onde tá minimizado Clica com o botão direito Clica Settings E aqui em Change Color Você escolhe a cor E dá OK Eu prefiro azul E aqui você escolhe As... As coisas aqui, né? Pra você tá... Adicionando Tamanho E etc Depois você clica em OK E você pode tá vendo Que já mudou E o menu Iniciar Também fica transparente E fica um efeito Bem bacana Tá? Pra você tirar Normalmente Clica com o botão direito E kit E já vai tá saindo, tá? Ó Voltou normal tudo Então é isso, galera Agora eu vou tá ensinando vocês A como vocês estarem colocando Wallpapers De alta definição Em seu computador Como esse meu aqui, tá? Fica uma resolução muito boa Primeiro você entra nesse site Eu vou tá deixando na descrição do vídeo Tá? Vamos entrar Aqui É um site em inglês Tá? Entrando aqui no site Vai ter As categorias Tá? Tem várias coisas Eu vou tá selecionando Anime Tá? Você seleciona o que você quiser Beleza? Vou tá esperando aqui E aqui tem vários wallpapers Em alta definição Aqui tem mais páginas Lá embaixo, tá? Só pra vocês saberem Eu vou tá escolhendo isso aqui Esse é o wallpaper aqui Eu vou dar um clique nele Tá? Bom, aqui vai ter uma mensagem em inglês Hum Vai ter aqui, ó Original resolução É, você clica ali Nesses números Que vai aparecer E vai mandar pro outro site Que é o site que você vai tá salvando o wallpaper Depois de ter carregado o wallpaper Clique com o botão direito Salvar Imagen como Salva no desktop E clique em salvar Depois de ter salvo Ele vai tá aqui Com certeza Só você dar dois cliques Clique com o botão direito Definir como plano de fundo Da área de trabalho E pronto Já vai ficar seu wallpaper aí, tá? Então é isso Espero muito ter ajudado vocês Comentem Clique No botãozinho De Yes Aí embaixo Não sei Dá pra avaliar o vídeo E é isso galera Espero ter ajudado Votem e comentem Como eu disse Qualquer dúvida Deixem aí Abaixo No vídeo E também Na comunidade Mundo Virtual Agradeço a todos Até mais